Por que será que eu sofro tanto Enquanto muitos são felizes Será que fui indicada para ser aprovada Cativo e bonança, desde infância vivo a sofrer É certo que minha vitória está no céu e se eu posso crer Por que será que Jesus foi pra glória E até agora não voltou Por que será que Jesus foi pra glória E até agora não voltou Por que será que na vida do crente Existe sempre com a sua luz Demora passar Todo ele está em grande graça Jesus sofreu e até morreu para me salvar E todos que a ele seguem Sofrerão até me voltar Por que será Por que será que Jesus foi pra glória E até agora não voltou Por que será que há sempre barreiras Agudos espinhos para me ferir Minha estrada longa Mas tem sempre alguém que é Me impedir Não tem quem me der a mão Para ajudar a levar a minha Não tem outra solução Por que será que Jesus foi pra glória E até agora não voltou Por que será Por que será que Jesus foi pra glória E até agora não voltou E até agora não voltou